A CIDADE NO BRASIL Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço e um modo lunar Oh que chato, e se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de som Foi mal se te acordei Desligue e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora num espaço e um modo lunar Oh que chato, e se eu estivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perturbando domingo de manhã Te perturbando domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã 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 O que é isso?